Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. E hoje, pessoal, eu vou trazer vocês junto comigo e com o Theo pra conhecer a piscininha aqui de Fussou, que é bem legal. Sempre que eu coloco no meu store, sempre tem alguém que pergunta. O Theo já tá impaciente ali atrás, querendo ir logo de uma vez. Mas tá tão calor, gente, tão calor. Tá 35 graus. Eu vim, a espertona, veio 10 para as 4 na piscininha. E não tem nada, sabe? Não tem tenda, tendinha assim. Não tem nada, Liz. Não tem árvore, nada. Eu trouxe uma tendinha de casa, mas eu que lute porque é um calor, hein? Mas assim, é bem gostoso aqui, gente. De um lado tem um parquinho pequenininho, do outro tem um parquinho enorme onde dá pra fazer camping, churrasco. É bem interessante aqui. Muita gente já conhece, mas muita gente eu sei que não conhece também porque me manda mensagem perguntando. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá com a gente. Porque, ó, o serzinho ali tá impaciente já. Então, bora lá, gente. Ela é igualzinho a mamãe dele. Sim, turma, facinho. Já tá lá, ó, junto com os dois japinhas que ele nunca viu na vida. Nem sei como que eles estão se entendendo, porque ele não fala nada em japonês ainda. Mas estão se entendendo. Gente, montei a minha tendinha aqui pra ficar de boa, mas tá uma ventania. Eu não coloquei o negocinho esperando, eu tô com medo dela voar. Aí coloquei as minhas bolsas lá dentro. E, ó, que legal aqui, ó, tem esse chafariz. Esse negócio aqui. E o Theo segue ali, ó, tentando conversar com as crianças em português mesmo. Tadinha, por isso que eu tenho que colocar ele na escola, porque ele boia muito ainda. Já, já ele vai. Eu tinha desistido de colocar ele. Mas agora ele... Daqui a pouquinho ele vai. Agora o Theozinho já brincou ali na piscininha. Agora a gente tá indo ali no parquinho pra ele brincar um pouquinho. Cansar o bichinho hoje, porque a gente não parou. Desde quinta-feira até domingo a gente ficou na ativa. Ele não descansou. Aí na segunda ele nem quis sair de casa. Aí na terça eu tava daquele jeito. Eu falei, ai, filho, vamos brincar aqui em casa mesmo. Aí hoje não teve jeito. Ele quis sair. Aí eu trouxe ele pra brincar na piscina. Agora ele tá andando de bicicleta e ali no parquinho. Então eu vou mostrar pra vocês como que é ali. Chegamos aqui no parquinho. Vou dar um giro pra vocês verem. Acho que com o sol. Tá vendo, ó? Não tem sol ali atrás. Tem ali no canto também. É bem gostosinho aqui. E o Theo adora. E ele quer que eu fique brincando com ele. E os brinquedos mostram. O passinho mostram muito. E eu com essa barriga aqui. Nossa, não tá dando certo. Não. Aí agora eu faço ele brincar sozinho mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra quem não conhece, né gente? Porque como eu disse, eu acho que tem bastante gente que conhece. Mas, tem gente que não conhece, né? Então não custa nada mostrar. Oi? Ah, e aqui, gente, ó. Que tem esses banquinhos aqui. Vocês fazem a reserva. Aí vocês podem fazer churrasco. E aqui vocês podem acampar. Tem um espaço bem por aqui, assim. Que dá pra acampar. Nossa. Que que é isso, Deus? Eu tô sem máscara porque eu não aguento. Ficar no sol. Com calor de máscara. Então não tem ninguém perto de mim. Então de boa. Vou mostrar pra vocês o parquinho. Vou virar aqui a câmera. Téu e a sua bicicleta inseparável. Onde vai? Tem que levar essa bicicleta. Gente, esse escorregador aqui. É ótimo pra quem tem celulite. Porque tem umas... Tá vendo? Aí ele vai rodando. Nossa. Uma vez o Théo fez eu descer com ele aqui. Acho que umas 20 vezes. De verdade. No outro dia minha bunda tava toda dolorida. Agora lá vai ele descer. Vai, Théo. Desce pra mamãe gravar você. Sabe? Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Foi curtinho, mas eu queria mostrar mesmo pra vocês. Rapidinho, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu gostei. Se inscreve aqui no canal. E ativa aí o sininho de notificações, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.